de respeito, e outro, eu tava pensando esses dias também uma coisa muito bacana, gente, muito, muito que a gente nem percebe o quanto que é bom, porque a gente tem e não sabe, né, mas em outros países tu não pode falar de Jesus, não, aqui tu pode Jesus Jesus, vai perder inscrito, mas assim, tu não vai pra cadeia, tu não vai, sabe, isso é liberdade religiosa, se tu parar pra pensar, eu posso vir aqui e falar do meu Jesus o quanto eu quiser, da minha Bíblia, o quanto eu quiser entende, e tudo bem, tem gente que não gosta, né, falou de Bíblia 60% abandona o canal mas, se parar pra pensar, é uma liberdade tão boa, né, é uma coisa tão especial tu poder ter esse a liberdade tá aí pra todo mundo, né tem um rapaz, que ele é ateu, ele não acredita em Deus, e faz uns vídeos ridículo de Bíblia, ridículo ele pega um versículo lá, aí pega outro versículo lá, de outro tempo, pra outro povo, e aí fala, ó aqui, ó, aqui, ó a Bíblia, a Bíblia não bate, ó, tá vendo, não bate não bate, mas meu Deus do céu, qualquer pessoa que tem um conhecimento básico ali já sabe, ó meu amigo mas isso aqui, tá num contexto, isso aqui é outro contexto, cara, então é uma pessoa muito rasa rasa, 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 e tem milhares de pessoas que assistem ele, tu olha nos comentários obrigado pelo teu conhecimento isso é liberdade, liberdade religiosa pra mim, liberdade de burrice pra outros, né, de passar vergonha na internet e o cara tá lá, pelo certo mesmo, por isso que nunca gente, anotem aí, ó nunca eles vão regulamentar a internet não tem como, porque a mentira não ia durar, o cara desse aí com um canalzinho desse que posta uma porcaria dessa eu ia chegar só e falar assim, olha, esse aqui se refere a isso, esse aqui se refere a isso, tá fora de contexto pronto, aí já ia ter uma faixa no vídeo dele ó, isso aqui é mentira então imagina, a gente que é cristão ia ganhar sempre a gente que é de direita ia ganhar sempre que nem aquele bocó que eu falei no começo da live ai, Brasil, oitava economia do mundo claro, tá arrecadando até o pobre, mais pobre, tá pagando taxa vai arrecadar sim arrecadando, tá mas pra onde vai esse dinheiro, então? é, meu, principalmente o negócio da terra pizza, que eu sei que é um assunto que vocês não gostam mas ela, todo mundo ia ficar sabendo a verdade por quê? qualquer pessoa ah, eu não sei o quê aí tu já vai lá em cima e fala não, isso aqui é mentira tu pode ver pelo aqui, aqui e aqui então eles nunca vão regulamentar a internet porque senão a mentira nunca mais vai prevalecer vocês estão entendendo? nunca vão regulamentar a internet a não ser que realmente venha esse novo governo ali tudo se transforme aí até vai sair do ar a internet pra se restabelecer eles até já estão falando isso aí com episódios de nos outros solares como é que é? então até eles mesmos dizem que a internet pode ficar fora um tempo então agora imagina se vem tudo isso junto novo coisa, nova coisa, nova coisa, nova coisa imagina, tem que ficar de olho né gente eu não quero preocupar ninguém eu não gosto de ser alarmista besteira ser alarmista pelo contrário, se vocês olharem os vídeos eu não faço vídeo disso subiu isso, subiu aquilo não faço vídeo pra ficar calmo pra sair mais relaxado do que a pessoa entrou então não sou alarmista mas tem que ficar de olho nisso chegou mais mensagens a França em queda livre a extrema esquerda tá destruindo as coisas boas que ainda restam é viu ó é o que eu disse naquele vídeo ali estamos vivendo o tempo da mentira mas isso é bom por quê? porque a pessoa acorda depois vocês dão uma olhada lá naquele vídeo mas é assim ó a coisa tá tão ruim as coisas são tão explícitas na cara da gente na cara que até quem tá dormindo quietinho e não quer saber de nada a pessoa olha aquilo e ela tem que se posicionar ela percebe não ah eu não sou a favor disso não aí ela começa a ser mais conservadora entende? então até isso tem um lado bom a pessoa que tá lá dormindo achando que tá tudo certo de repente começa opa temos que combater isso aí eu não quero que meu filho cresça com isso aí entendeu? então é bom é bom sim mas vocês conhecem a bíblia já sabem